Música Acorda o sonho que sonhou a gente E a cidade mudou, tá diferente Estamos aqui no bairro da sua parecida Com a nossa equipe de iluminação Graças a Deus, com recurso próprio Colocando as lâmpadas e o braço Autorizado pelo prefeito Vinícius Braga É hora de reconstruir Juntos no caminho certo Com o progresso, amor e paz Essa equipe que é atuante trabalha 24 horas Para não deixar faltar iluminação Nosso povo do golearejo É uma cidade feliz É uma felicidade Uma cidade feliz Uma cidade feliz É tudo o que a gente sempre quis Uma cidade feliz Uma cidade feliz É uma felicidade Uma cidade feliz Uma cidade feliz É tudo o que a gente sempre quis Feliz, feliz A felicidade não é mais um sonho É realidade A esperança está na cara do povo E a Prefeitura de Boarema está fazendo a sua parte Eu não politics O que a gente sempre quis É uma felicidade É uma felicidade É tudo o que a gente sempre quis É uma felicidade É muita felicidade É tudo o que a gente sempre quis É umaancesa É muita felicidade Eu não sei se eu acho